Olha o time que está aqui do meu lado, nossos anfitriões, o José Roberto Hoffig Ramos, estou aqui com o Claudio Magna Bosco, uma autoridade em melhoramento genético. O presidente da ABCZ acabou de chegar aqui também, por isso eu estava cumprimentando a chegada do Arnaldo Borges, que está mais uma vez conduzindo brilhantemente essa Expo Genética, a sua 11ª edição. Aliás, dá um orgulho de ver as coisas que acontecem aqui em Uberaba. Não é só porque Uberaba é bonito, tem um povo simpático, acolhedor, não é só por causa do pão de queijo, ou das sete colinas que nos cercam aqui na Meca do Zebu, mas é por causa de tudo que a ABCZ representa e realiza na pecuária do Brasil. É o Brasil que dá certo. Aqui dentro do parque a gente sente segurança, a gente sente conforto, a limpeza é sempre muito exemplar que a gente vê aqui no Parque Fernando Costa. Então, dá gosto de viver os eventos que a ABCZ organiza aqui no parque. E a Expo Genética, que eu considero a Copa do Mundo do Melhoramento Genético, não poderia ser diferente. Durante o dia, a gente praticamente não vê as pessoas rodando, circulando. Vê, lógico, mas muito menos porque está todo mundo nos pavilhões, trocando informações, intercâmbio de genética, conhecimentos, enfim. A confraternização, porque todo mundo revê os amigos, enfim. É uma coisa extremamente salutar, mas muito produtiva e movimenta muito mais da metade da economia do Brasil. Aliás, eu estou aqui com uma autoridade em melhoramento genético, Cláudio Magna Bosco. Estou aqui com o Zé Roberto Hoffig Ramos, que nos abriga aqui nesta noite, porque a casa hoje é dele, não é, presidente? Presidente da ABCZ está aqui. Vem para cá, presidente. Rapidamente, vou começar com o nosso presidente Arnaldo Borges, que está aqui prestigiando o evento que daqui a pouco o Canal do Boi mostra, o quinto leilão genética aprovado. Aliás, esse já é o início da transmissão do leilão. Então, muitas pessoas já estão aqui no Taterçal. E eu dizia, a ABCZ é um exemplo de conduta, de organização, de lisura, de transparência e de preocupação, presidente, com o que tem que ser feito fora do parque, fora de Uberaba e dentro de cada uma das porteiras que a gente tem pelo Brasil afora, movimentando esse Brasil, alimentando o mundo. Essa é a verdade. E a expogenética se consolida tanto que, acho que, não tem mais como ficar fora da expogenética. Em agosto, todo mundo tem que marcar o calendário, não é, presidente? Boa noite. Boa noite. Bom, a sede da ABCZ fica aqui dentro do Parque Fernando Costa. Isso facilita muito a administração deste parque, que tem 17 hectares. E é um parque que tem manutenção durante todo o ano, não é? Nós temos feito investimentos importantes, sempre investindo para dar o maior conforto. Inclusive, na nossa gestão, criamos aí uma área de lazer para crianças, uma academia ao ar livre. Temos três restaurantes hoje dentro do parque. Então, é uma estrutura que participa muito a comunidade de Uberaba. E, bom, a expogenética é o décimo primeiro evento. E, este ano, nós temos dois momentos importantes para a ABCZ, para os criadores de Zebu. Em maio, nós comemoramos 80 anos do registro genealógico. A ABCZ é uma delegada do MAPA para o melhoramento das raças zebuínas. E isso aconteceu no primeiro momento, em 1938, no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte. E agora, comemorando 50 anos do programa de melhoramento da ABCZ. Então, dois momentos muito importantes para as raças zebuínas. E a democratização de todo o conhecimento difundido num programa como o PMGZ, que faz 50 anos. E aglutinando aqui, por exemplo, ontem à tarde, nós tivemos o lançamento de cinco sumários importantes, que são cartilhas que esses senhores que aqui estão, expondo e participando da expogenética, usam para prestar um serviço e adiantar o caminho de quem compra a genética, absorve a genética deles, para produzir carne e produzir leite a campo, que é a grande aptidão da pecuária do Brasil, presidente. E o lançamento do sumário do PMGZ, da NCP, do IZ, de Sertãozinho, Pint e também o GenePlus da Embrapa, mostrou qual que é a importância. Isso aqui estava lotado de gente. Nós estávamos aqui e, realmente, o interesse nisso é muito grande. Ou seja, a contribuição de um evento como a expogenética é fundamental para que hoje mais e mais gente saiba da importância de investir em genética qualificada, não apenas um animal que tenha dois testículos e pode virar ator para fazer bezerro no campo. Hoje a expogenética mostra o que é fundamental de investir para fazer essa produção. Nós estávamos naquele momento da apresentação dos sumários e, no encerramento, ainda fiz uma observação, esse recinto lotado e aqui quem estávamos são criadores e técnicos que trabalham no melhoramento das raças ebuínas. Hoje a gente tem um trabalho importante também, que é outra qualidade natural do zebu, que é o leite, trazendo aí resultados também fantásticos. Então, é um momento importante, a expogenética, o encontro de quem trabalha na criação, no melhoramento de todas as raças ebuínas e também nós observamos que os eventos aqui realizados durante a expogenética são 11 leilões, dois shoppings. Esse ano também, pela primeira vez, o Progenética, que é uma estrutura que a BCZ criou, um programa de melhoramento para pequenos criadores, editores jovens. E o que me chamou a atenção nos animais que nós vimos nos pavilhões e os animais que aqui estão para os leilões? Padronização. Padronização em caracterização racial, padronização em carcaça e também padronização em avaliação, porque todos os animais que estão aqui dentro deste evento são animais de genética de qualidade, do fenótipo ideal como produtor de carne e também, todos eles, animais muito bem avaliados, animais produtivos e funcionais. Que é o que o mercado tem absorvido, a gente tem conversado aqui já durante essa semana na transmissão do Canal do Boi e isso é muito evidente. Isso faz um bem danado para quando a gente vai consumir a carne que é comercializada aqui, imagina lá fora quem também tem o privilégio de absorver essa carne. Presidente, muito obrigado. Nós temos ainda muitos dias, gostaria de ouvir mais para frente, nós temos muitos eventos ainda, o PNAT que vai terminar na sexta-feira com a divulgação dos resultados, mas já é uma reta final de um filtro que começou lá atrás com 18 mil animais jovens e a juventude é uma manchete dessa expo genética, temos falado isso, e na sexta-feira os melhores vão ser anunciados em desempenho, sem subjetividade, mais legal é isso. Muito obrigado e parabéns mais uma vez, em nome do SBA, em nome do Canal do Boi, a gente tem muito orgulho de fazer parte disso aqui todo ano e desde primeira edição, cada ano melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, eu desejo a usar o Alberto, eu já acompanho o trabalho dele já há muitos anos e um trabalho que sempre foi feito com muito critério, com excelente manejo, eles são pioneiros, tanto lá no Criatório, nesse trabalho do melhoramento no Paraná, como no Mato Grosso do Sul. E tenho certeza que vai ser mais um grande evento de reprodutores pela qualidade e pela tradição do genético aprovado. Muito obrigado. O presidente Arnaldo Borges está aqui representando a BCZ e, lógico, fazendo parte desse grande evento que nós vamos transmitir. Aliás, nós vamos seguir dentro da batida do martelo aqui pelo Canal do Boi. O programa, ele termina agora no AgroCanal. Você que está no AgroCanal vai seguir aí com a prestação de serviços dos parceiros comerciais do SBA, mas aqui no Canal do Boi, dentro da programação que você está acostumado a ver na batida do martelo, inclusive pela NET TV e Claro TV, nós seguimos com essa sala que antecede o quinto leilão genética aprovada. Estou aqui, mais uma vez, eu repito, com o José Roberto Hoffig Ramos, que é o nosso anfitrião desta noite. Organiza, junto com a sua brilhante e competente equipe, mais uma grande distribuição de genética. Pouco mais de um mês atrás, nós estávamos em Bataguaçu, ali, vizinho de Brasilândia, onde fica a fazenda Fátima, uma das propriedades do grupo, vizinha de Anorilândia, onde está outra fazenda, que é a fazenda Araçatuba. E dá gosto quando a gente visita a fazenda, viu, Cláudio? A gente aprende uma barbaridade, a gente diz, nossa, como parece simples fazer, e na verdade é, basta ter responsabilidade, basta ter vontade, e isso sobra, né? Desde os seus antecessores, né? O melhoramento genético também aconteceu lá, na hora, Hoffig Ramos, e vai continuar, porque o que vocês fazem lá é dar gosto de vez. A prova disso foi a liquidez naquele leilão de um mês passado, em Bataguaçu, no leilão do Sogro Negócio, e eu tenho certeza na absorção do que vocês estão vendendo hoje aqui com o doutor Gabriel Esperafico, um grande professor que também está aqui com você como convidado especial. Boa noite, José Roberto. Boa noite, Daniel. Boa noite, telespectadores do canal do Boi. É, como nós conversamos agora, na hora do almoço, né? Que a gente iniciou esse trabalho de melhoramento genético sentindo a necessidade que a pecuária de corte, que a gente vinha de uma família há 60 anos na pecuária de corte extensiva, recria, recria, engorda. E quando nós assumimos e tomamos conhecimento do que estava se começando na época, a questão do melhoramento genético, como o Arnaldinho citou, ele também é um dos responsáveis da gente estar aqui até hoje, que incentivou a gente no começo a iniciar com o gado, com um gado melhor, para fazer os touros de reposição, porque sempre a gente tinha aquela necessidade de que teria que produzir mais carne, e carne de melhor qualidade. E depois com o doutor Cláudio, tocando na época também o início do projeto da seleção do gado comercial, o gado de corte mesmo, certo? E acho que hoje o que a gente mais aprendeu com isso, é que além desse material que está aqui hoje, que são os touros provados, melhoradores, touros para ser reprodutor, o nosso maior ganho com a avaliação genética foi no gado de corte. Começou a pagar suas contas, porque você fez sempre a seleção para o ciclo completo, usava o que você produzia, a equação é mais ou menos essa, né Zé? E aí depois disso, você resolveu melhorar o que já era bom para você, para compartilhar com o mercado, e essa evolução hoje se reflete nessa expectativa que nós temos para o Leilão de daqui a pouco. É, isso aí. O que a gente pode dispor hoje desse material genético no mercado é que realmente a gente está vendendo aquilo que a gente acredita, porque nós tivemos uma comprovação no gado comercial. A gente estava conversando hoje que às vezes muita gente, principalmente da cria, que é o cliente que precisa, o primeiro cliente que precisa do reprodutor, a hora que ele começar a ver o resultado e ver os números, de usar um touro melhorador, a qualidade dos bezerros dele, ele também vai ter um mercado melhor para o bezerro. O invernista, quando for matar o seu boi, e eu acho que é um caminho sem fim, que é a intenção nossa hoje, nós trabalhamos muitos anos em fertilidade, precocidade, ganho de peso, essas atividades econômicas que pagam a conta, como você falou. Mas não acaba aí. Nós estamos agora iniciando um trabalho do melhoramento em cima desse gado, visando melhorar a carne do Nelore, que eu acho que é a carne mais saudável do mundo e mais opcional do mundo. Se você gosta de gordura, você come com a gordura. Se você não gosta de gordura, você tira a gordura. A carne do Nelore, do Zebu, é a única que te dá essa opção. E hoje, o doutor Cláudio está aqui e pode também falar alguma coisa que estamos fazendo esse trabalho de melhoramento no gado comercial, no gado caralimbo, e visando a produtividade com carne de qualidade. Que é uma consequência de tantas características positivas, professor Cláudio Magna Bosco, que é um cara que fundou junto, era menininho ainda, mas quando começou essa história do melhoramento genético, hoje a NCP é uma potência, o PMGZ idem, e ele estava lá atrás organizando o início dessa caminhada do melhoramento genético em programas como o da NCP, que é uma das balizas do Nelore Ora Hoffig Ramos. E a gente tem duas chancelas, a do PMGZ também, mas agora uma terceira ou várias outras que são intra-rebanho, que vocês respeitam demais essas cartilhas, Cláudio, e sabem da importância de descartar lá para trás o que não servia para a multiplicação. Esse foi o critério que deu como consequência esse melhoramento que a gente observa, e o que a gente vai ter, por exemplo, hoje no catálogo com números altamente positivos, e dentro disso que ele está falando, eu queria que você falasse sobre esse índice, prêmio, ou pódium que vocês estão criando e você está assinando junto com a seleção do Zé Roberto. Cláudio, boa noite, prazer em tê-lo aqui. Boa noite a todos, boa noite, Daniel, boa noite, telespectador, boa noite, companheiros aqui do leilão. Não, realmente, como o Zé Roberto falou, esse trabalho não é de agora, esse aí nós estamos falando de 20, 25 anos atrás, quando a gente entrou no gado comercial juntamente com o Zé Roberto, com o desafio que era tornar um gado comercial produtivo, baseado em índice de funcionalidade, desempenho, reprodução, produção à época, onde aquilo tinha que produzir mais quilos de carne por hectare, então foi feito aquele trabalho há alguns anos e aí agora a gente está retomando uma base muito boa e com a inovação tecnológica, a inovação que não nós não tínhamos as ferramentas naquela época e agora nós estamos usando todas as inovações, todas as tecnologias disponíveis na NCP para que nós pudéssemos o quê? Usar essas tecnologias mais uma personalização de avançar mais que a genética que a hora nos providencia, que a hora nos permite exercitar tanto em pesquisa como em aplicação do melhoramento massal, para que nós pudéssemos o quê? Direcionar o trabalho para ser mais lucrativo de acordo com o sistema de produção encontrado do bioma cerrado que é pasto mais uma suplementação na seca e um manejo muito bem feito nas águas e na seca para que o animal consiga explorar ao máximo, o animal se permite explorar ao máximo o potencial genético naquelas condições, nessas condições do bioma cerrado do Mato Grosso do Sul e para isso estão sendo desenvolvidas ferramentas bioeconômicas no sentido de balizar o trabalho de melhoramento genético da hora culminando com o que a gente acredita que é a genética pódium, que é aquela que todo mundo gostaria de ter e que nós acreditamos que a hora pode dar uma contribuição a nível nacional para melhorar a eficiência e a eficácia da pecuária de corte da raça Nelore no Brasil. Tudo isso é um conceito que está em cada um desses rapazes que está desfilando na tela agora estão na fazenda nesse dia, obviamente, e a gente vê nas condições que ali é tudo, eu repito, tem uma simplicidade muito funcional dentro da fazenda que a gente observa e isso já é histórico lá dentro, mas lá dentro eles ganham a condição de se apresentar em qualquer parte do Brasil porque daqui a pouco eles vão mudar de endereço, eles não voltam para casa agora, eles vão ganhar outro endereço, vão para outro lugar, qualquer parte do Brasil eles vão chegar trabalhando bem e eu estava dizendo agora há pouco a respeito do que a gente está observando aqui na Expo Genética Zé Roberto falava com o presidente agora, já conversei com outros grandes papas aí do melhoramento genético, a manchete aqui tem sido a juventude do gado e dos seus touros que hoje vão à venda também junto com os do Gabriel Esperafico da fazenda Macuri essa juventude já é uma parte do caminho andado para esse objetivo que vocês têm de uma carne de maior qualidade porque a herdabilidade é muito grande para os bezerros que eles vão produzir no campo os touros que forem cobrir vaca agora a partir da semana que vem já por exemplo com certeza Daniel essa juventude dos animais hoje aptos à reprodução na idade que estão e também é a mesma idade que um animal estaria apto a ser comercializado como carne isso já é resultado de um trabalho de melhoramento de um trabalho de uso dessas ferramentas que o Dr. Claudio falou e um trabalho criterioso de seleção que baliza o que é o animal melhorador é aquele animal do lote que se destaca entre seus indevidos e a utilização e a multiplicação desses animais gera hoje um rebanho que estão conseguindo no Brasil abate de animais muito jovens com a qualidade de carne muito boa o desafio de novilhas precoces que se a gente fosse falar 20 anos atrás de emprenhar uma novilha anelore no cerrado abaixo dos 30 meses de idade era meu avô se escutasse isso dava risada dava risada e hoje a gente tem isso a nível comercial já sendo aplicado rebanho comercial no cerrado no Mato Grosso do Sul em Goiás e todo o centro-oeste do Brasil desafiando e emprenhando novilhas abaixo dos 20 meses ou 24 meses normal e os reprodutores nessa idade estando aptos a reproduzir então já é uma consequência de uma prova que esse trabalho ele está no caminho certo até te permite descartar as que não conseguem emprenhar ou reempreenhar depois tem esse critério também lá e isso reforça esse gene da precocidade cada vez mais evidente né Zé Roberto? é uma seleção natural na pecuária e no dia a dia de cada um aquilo que não vai te agradando mais você vai deixando para trás e tenta se aproximar mais daquilo que te agrada e a multiplicar aquilo que te agrada e na pecuária o que te agrada é o retorno financeiro é o giro rápido é a qualidade impressionante né Cláudio que o mais importante é o que quem vai comprar o touro dele ou de quem está oferecendo aqui genética qualificada tem né o objetivo final não é o dele apenas é o de quem vai comprar dele porque o resultado dele vai estar lá no campo do cliente que levar os touros de hoje à noite então quer dizer essa preocupação tem que ver e você tem que identificar isso como uma base né muito fácil de a gente saber o cara tem que ganhar dinheiro como? eu tenho que dar essa ferramenta para ele hoje tem 60 né na realidade como o Zé bem falou é uma coisa natural uma das coisas que a gente pratica é que no melhoramento genético uma das palavras mais importantes na seleção é o descarte então é uma fábrica não é uma fazenda ela é tratada ela tem os seus critérios os animais que não atendem aqueles critérios eles não permanecem e um dos objetivos é o seguinte tá estou vendendo touros estou vendendo um trabalho um trabalho um conceito e a nossa repetibilidade graças a Deus e o reconhecimento do pecuarista a repetibilidade é alta quem compra volta porque os touros melhoradores hora são verdadeiras ferramentas de lucro nas fazendas dos clientes então é esse um dos objetivos você tem que ficar feliz com essa genética da hora então essa repetibilidade desses clientes é uma felicidade muito grande para a hora haja visto que ninguém volta para comprar aquilo que não agradou e a repetibilidade é muito grande e nós lançamos mão dessas tecnologias para ajudar realmente o cliente a ter mais lucro na sua atividade manter essa fidelidade que vai crescendo e vai trazendo sempre mais gente o volume tende a crescer de oferta porque tem mercado tem mercado porque é bom a gente sabe disso e tem observado isso na liquidez dos leilões tivemos grandes leilões aqui está Luciano Borges da Matinha fez um grande leilão o Eduardo Campos Filho fez um grande leilão o Jandaya lá do meu amigo William Cury está ali faz sempre um grande leilão ontem um baita leilão essa semana nós vamos ter grandes vendas tem lugar para mais e bom que o mercado está entendendo isso e por isso esses caras que usam cada vez menos espaço em menos tempo para produzir mais e melhor essa roda está girando na realidade o conceito da pecuária de ciclo curto está sendo entendido tem espaço para mais nós temos uma carência de 180 mil toros avaliados ao ano e a hora pretende está contribuindo e pretende contribuir cada vez mais através do melhoramento massal e personalidade para o sistema de produção entrar com animais que na realidade são ferramentas de lucro no bolso do cliente e para isso obviamente que quem investe em tecnologia sai na frente e isso a gente acredita que a hora em termos de inovação em termos de tecnologia está fazendo a lição de casa às a vista do sucesso comercial da atividade do rebanho de seleção marca a hora é rapaz e está quase na hora obrigado professor a gente sabe que tudo isso acontece graças a responsabilidade de selecionadores como o Zé Roberto Hoffig Ramos professor doutor Gabriel Esperafico está por aqui eu queria chamá-lo aqui também para falar porque ele tem touros vendendo hoje tem um vasto conhecimento uma responsabilidade uma devoção pelo estudo que caras comandados por exemplo pelo presidente da NCP que está aqui do meu lado Raizinho do Lobo nos dando a honra da presença aqui acabou de sair de um evento importante que foi o lançamento a divulgação dos touros da reprodução programada que é uma baliza muito importante uma prova maior de que essa juventude tem funcionado cada vez mais no campo e está aqui uma outra figura importante que todo mundo respeita mesmo que não seja para saber nada nem pegar nenhuma informação com ele só de cumprimentar o doutor Gabriel o pessoal já fica satisfeito nossa eu estou mais aliviado é professor Raizinho do Lobo olha o que vocês causaram depois que começaram essa história de medir 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 avaliar para poder qualificar descartar sem dó como esse pessoal faz e fazer o que nós fizemos aqui na Expogenética já nesses 11 anos e vamos fazer daqui para frente para o resto da vida sem isso não tem mais pecuária presidente boa noite prazer em tê-lo aqui boa noite é um prazer enorme estar aqui realmente eu acho que a pecuária vive hoje o momento de ouro e ainda nós temos muito a alcançar e em uma velocidade bastante grande então hoje nós temos já a genômica praticamente incorporada em quase todos os programas de melhoramento genético agora mesmo acabamos de lançar o estouro da quarta genômica então eu vejo que todo esse sucesso é atribuído aos criadores porque eles começam iniciam e terminam com a seleção e hoje você pode vir no catálogo você tem animais de alta qualidade para seu rebanho e isso nos deixa bastante felizes e a gente sabe que o melhoramento genético não para nunca lá em casa por exemplo o melhoramento genético foi fácil para os meninos ficar melhor que eu foi muito fácil agora quando você pega alguma coisa por exemplo que eles vão servir aqui daqui a pouco que é um cardápio completo melhorado do que foi realmente o ano passado no ano passado o pessoal duvida ele melhorar ano que vem pois melhorou presidente como é que isso é possível só tecnologia ou só o olho talvez não seja possível tem que ter uma sequência desse trabalho é isso? exato aí nós temos um aspecto muito importante da raça Nelore e na década de 70 80 os próprios países de primeiro mundo falavam ah Nelore não adianta selecionar tem que pegar as raças europeias trazer para cá e o Nelore ele por si só vivendo sozinho e com a ajuda da Embrapa com a braquiária foi uma combinação perfeita então é uma carne de alta qualidade uma carne nutritiva uma carne saudável não é macia então isso nós temos que ver que a raça Nelore é realmente extraordinária e vocês têm como que vai ocorrer daqui a pouco animais de altíssima qualidade para vamos dizer vários sistemas que tem ser usado né então cabe destacar que o processo de melhoramento genético ele está apenas iniciando na raça Nelore e vai chegar cada vez mais numa rapidez num retorno muito grande eu deixaria aqui uma pergunta e uma reflexão por que que a Ilumina a maior companhia de genotipais do mundo detém 95% do genotipais na área médica e animal do mundo escolheu investir muito em pesquisas de alto níveis com as novas máquinas na raça Nelore e não na Angus é uma pergunta está aí que alguém aí se habilita a responder se habilita professor doutor Gabriel Esperafico aqui eu tenho a honra de receber aqui também para bater um papo aqui na abertura desse leilão do qual ele é convidado especial da hora Hoffig Ramos tudo isso a adoção de tecnologia é fundamental para que vocês tenham a condição de oferecer isso né professor muito boa noite prazer em tê-lo aqui embora eu conheça pouco de genômica mas o que eu posso dizer acredito que posso dizer é que a raça Nelore ela tem uma importância em escala global e terá muito maior no futuro relativamente a uma raça que é mais adaptada a ambientes temperados como por exemplo a Angus ok o Nelore está nas áreas tropicais vai se expandir mais no Brasil e em outros países de condição semelhante e é uma raça ainda muito plástica nós podemos fazer dela o que queremos temos uma variabilidade enorme temos que encontrar marcadores para todas as características que poderão interessar que interessam hoje e poderão interessar mais no futuro e esse é um potencial que a empresa deve ter percebido com certeza percebeu e está aproveitando estou falando da empresa que trabalha com genotipagem em associação com a NCP seria por causa dos mais de 120 milhões de cabeças que o Nelore tem ou pela qualidade que vocês já conseguem imprimir nos rebanhos que estão sendo selecionados e disponibilizados na forma de pacotes tecnológicos iguais que a gente vai ter aqui hoje um pouco de cada eu penso que inicialmente a aplicação dessa tecnologia será feita num num número mais reduzido de rebanhos de criatórios que estão mais em condições mais favoráveis para absorver esse conhecimento mas ele vai se multiplicar ok e vai ser e eu acredito que esses 120 milhões constituem realmente um único mercado no mundo para uma raça uma única raça e chegará lá é uma questão de tempo é o tempo que é senhor de tudo né falando em tecnologia deixa eu falar um pouquinho com o meu amigo Fabiano Araújo que chegou aqui também que já é das tecnologias atuais a mais talvez consolidada nós estamos falando de um processo novo que é o de genômica mas a ultrassonografia de carcaça foi o primeiro passo de um equipamento de tecnologia utilizado dentro dos currais para se identificar animais que esse eu posso porque tem uma área de ouro de lombo bacana tem o marmorei enfim foram novidades incorporadas que eu acho que a sua prestação de serviço através da aval Fabiano e outras empresas que também trabalham com essa informação importante para os selecionadores foi o primeiro passo mas muita coisa ainda tem para acontecer como falou agora há pouco aqui o professor Raizildo mas não dá para ficar sem selecionar sem essas informações boa noite pra gente tê-lo aqui Fabiano eu que agradeço boa noite a todos eu acho que a hora hoje está pronta para fornecer um animal completo em termos de multi-qualificação na hora é atual mas isso foi fruto de sempre estar à frente do tempo falando em avaliação de carcaça o nosso trabalho ela foi um dos rebanhos que forneceram as informações para dar basamento genético para a raça anelora em 2003 quer dizer uma seleção hoje nós estamos falando de 15 anos atrás ela já faz isso a nível de todo rebanho macho e fêmea então depois começando com a parte precocidade sexual de fêmeas hoje com a parte precocidade sexual de machos já com o intergado instalado para a parte de avaliação futura dessa safra de 2017 para eficiência alimentar então ela sempre está fornecendo para o mercado um unelore atual atual com aquelas ferramentas de seleções que estão disponíveis ao mercado e essa seleção da safra de 2016 é uma seleção que atende rebanhos que buscam esse animal multi-qualificado que que é de alto desempenho mas com a correção maternal com a correção a nível de fertilidade através das déficits de 3p que é a probabilidade de parto precoce e perímetro total e acabamento então eu acredito que essa genética oferecida hoje atende os mais exigentes plantéis a nível de seleção genética afinal de contas uma coisa está bem correlacionada todas essas características se completam sem você saber quem tem mais deposição de gordura você não tem como saber quem é mais precoce quem pode dar mais qualidade de carne que é o objetivo hoje do selecionador de Nellore né Fabiano é a gente sabe que algumas são bem correlatas com as características produtivas que você está buscando o perímetro a gordura e o peso ela tem uma expressão em termos de precocidade sexual nós sabemos que alguns indivíduos com bom peso tem precocidade mas quando você alinha em alguns animais três características importantes como desempenho perímetro e gordura a expressão da precocidade sexual ela vem de uma forma diferenciada mais exponencial e o rebanho-ori tem esse embasamento genético desde a sua concepção aos animais que são ofertados hoje bom esse conceito todo debatido aqui Zé Roberto para a gente poder encerrar eu queria deixar à vontade para que as pessoas possam absorver esse conhecimento todo porque aqui nós prestamos um serviço antes de prestar outro serviço que é vender todos os qualificados professor olha foi dito que a raça Nellore e é verdade concorda aí com todos os anteriores que a raça Nellore ela é rústica ela é adaptável tem variabilidade tem plasticidade genética agora como que nós podemos demonstrar a ciência mostrou através da equipe coordenada pelo doutor Fernando Baldi que é professor da Unesp é também da diretoria da NCP que é um trabalho feito com genômica que hoje se calcula a consanguinidade do pedigree e a consanguinidade do parentesco e a consanguinidade genômica a raça Nellore que outras raças ebuína não tem foi detectado que de 30 a 50 gerações passada ela fixou genes relacionados com adaptabilidade então esse é um segredo que a gente não conhecia porque não tínhamos tecnologia e tem outras coisas também gene ligado a imunidade por isso que a vaca o bezerro é mais resistente uma série de coisas então a ciência está cada vez mais começando a mostrar o que é a raça Nellore e todo mundo que entende isso comunga dessa responsabilidade de interpretar bem a ciência faz uso disso como todos os que aqui estão e eu vejo uma série deles aqui só de bater o olho passear aqui com a nossa câmera você vai ver um monte de gente estou vendo André Curado estou vendo Arnaldo Borges conversando com Michel Carrover todo mundo aqui está fazendo exatamente esse trabalho de contribuir para que você tenha acesso a essa genética cada vez mais segura para investir e é o que a hora Hoffing Ramos e a Fazenda Bacuri convidada especial fazem a partir deste momento Zé Roberto quero te agradecer aliás eu quero agradecer toda a equipe da hora o Luizinho Tavares toda a equipe a Marlene Machior que está aqui falando assim vamos para o leilão a produtora executiva principal desta noite a Marga que está aqui vem para cá vamos mostrar também a primeira dama da hora Hoffing Ramos que vai dar o start aqui para a gente parabenizar agradecer o trabalho de vocês vocês também são um exemplo que a gente gosta de mostrar no canal do Boi e vamos fazer isso sempre porque o que é bom a gente tem que mostrar e o Brasil inteiro entende assim Marga, obrigado a gente está muito feliz de estar aqui hoje é uma honra verdadeiramente falando é um propósito a gente vem galgando isso aos anos e a gente fazia só um outro tipo de leilão friozinho na barriga está aqui a expectativa de um bom leilão mas o nosso trabalho está exposto com parceiros maravilhosos grandes amigos companheiros de longa data e a gente está muito feliz realmente de estar aqui a porta-voz da hora Roffy Ramos perdeu o lugar amigo obrigado parabéns obrigado Daniel obrigado a toda a equipe do trabalho a casa aqui que nos acolheu e vamos fazer bons negócios está lançada a pedra professor Raizildo muito obrigado Fabiano obrigado também Cláudio obrigado professor Gabriel amém muito obrigado pela sua participação aqui com a gente meu amigo meu xará este fenômeno da comunicação Daniel Bilk Costa está aqui o Gildo já vai dar uma arrepiada no som aqui porque está para começar junto com a formidável equipe da Central Leilões dos meus amigos Lourenço e João Campo porque agora a gente encerra na batida do martelo para que daqui alguns segundos você tenha o quinto leilão genética aprovada por muito orgulho o canal do Boi mostra para todo o Brasil fazendo parte da décima primeira expo genética neste ano de 2018 não saia daí é o tempo da vinheta rodar e você terá o quinto leilão genética aprovada com 60 reprodutores Zora, Hoffig, Ramos e também Fazenda Bacuri eu me despeço desejando a você ótima noite de negócios o batida do martelo volta amanhã às 7 da noite pontualmente aqui pelo SBA pelo canal do Boi e eu volto amanhã com mais expo genética para você forte abraço não saia daí daqui a pouco o quinto leilão genética aprovada tchau